Primeiro dia do Barcelona Wine Week. Temos três dias para desfrutar de uma feira de vinho fantástica que está acontecendo aqui em Barcelona. Eu espero que vocês gostem de tudo que eu vou filmar por aqui. Um evento no qual passeamos por todas as regiões vinícolas da Espanha em um só lugar. Um grande salão de degustação. Foram inúmeras atividades, como palestras, degustações, harmonizações. Quer saber mais detalhes do que rolou por aqui? Fica comigo! Estamos em Barcelona, essa cidade cosmopolita e super movimentada da Espanha. Aqui, o vinho só falta jorrar das fontes espalhadas por toda a cidade e já é um produto bem reconhecido como motor econômico para todo o país. O evento Barcelona Wine Week teve como objetivo mostrar justamente esse potencial econômico, cultural e gastronômico do vinho espanhol. Ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2020 e contou com a participação de 618 vinícolas, todas espalhadas em um gigantesco salão de degustação. Todas as denominações de origem da Espanha estavam presentes na feira, mostrando que além de ser um dos principais países produtores de vinhos do mundo, é também um mercado reconhecido pela grande qualidade dos produtos. Ó, aqui realmente é um celeiro de oportunidade para todos os envolvidos no setor de vinhos. As atividades da feira eram inúmeras. No primeiro dia, começamos com uma degustação de Ribeira del Duero. Aqui descobrimos a diversidade dos solos daquela região em vinhos da variedade Tempranilho, todos da mesma colheita. Olha que interessante! Logo depois, houve uma harmonização de vinhos de distintos pontos da geografia espanhola, combinados com comidas do mar e música. O que criou um universo sensorial peculiar e uma experiência fantástica para todos aqueles que, como eu, adoram vinho, comida e música. O que criou um universo sensorial e uma experiência fantástica para todos aqueles que, como eu, adoram vinho, comida e música. Inclusive, a feira tinha um espaço somente para essa parte, onde degustávamos vinho, ouvindo música e ampliando os nossos sentidos. Que experiência fantástica! Vou contar para vocês como é que foi. Eles utilizaram a questão do sentido auditivo, conciliando com o gustativo. Foi muito interessante. A cada mudança de música, a gente provava um pouco o vinho. E um vinho maravilhoso do Priorage ainda. Entre uma degustação e outra, tinham palestras super interessantes com profissionais respeitados do setor. Os temas eram os mais variados, como inovação, mercado digital, sustentabilidade, câmbio climático, novas tendências, liderança, denominações de origem e todo tipo de novidade ligada ao mundo dos vinhos. No segundo dia, comecei degustando vinhos da Rioja, com uma apresentação super interessante das novas indicações geográficas, como por exemplo, vinhedos singulares. E serve para valorizar ainda mais aquele terroir local. Na sequência, eu participei da degustação mais interessante da feira, com o cientista François Chartier, que demonstrou através dos seus estudos que o vinho espumante é um vinho universal para todos os ingredientes mais usados nas comidas nacionais e internacionais. Aqui, ele usou o cavo espanhol, é lógico, né? E os ingredientes eram das cozinhas do Japão, Peru, México, Estados Unidos. E assim, ele tentou criar mais ou menos um mapa de comidas do mundo. Já falamos desse cientista naquela entrevista que eu fiz com a Chus Brion. Nesse outro vídeo, a gente também chegou à conclusão que o vinho espumante é um vinho coringa. Afinal, é a coisa mais gostosa que pode estar nas nossas mesas hoje em dia. Bom, a apresentação que eu vi aqui foi maravilhosa. Nós tivemos experiências inesquecíveis. Afinal de contas, esse cientista é um grande profissional. É o melhor do mundo no quesito harmonização e vinhos. Dando sequência à comida, a feira também contou com um maravilhoso espaço gourmet. E degustação é o que não faltou na feira. Tinha todos os tipos de vinhos espanhóis para aproveitarmos. Apurarmos o paladar e o conhecimento também. A última degustação técnica que eu fiz foram dos vinhos premiados da Espanha. Foi organizada pelo Ministério da Agricultura daqui. E realmente nos fez passear pelos vários terroirs, variedades de uvas e estilos de vinhos espanhóis. Nessa experiência, provamos produtos de grande qualidade e desfrutamos muito com a história de cada vinho. Nesse caso, estaremos no coração de Araújo. Bom, eu aprendi muito nessa feira, mas me diverti também. Aqui estamos com a turminha da sala. Olha só, todo mundo só no Cava. Só no Cava. Estou ensinando português. Todo mundo, oi! Oi! Então, gostou da primeira edição do Barcelona Wine Week? Espero que sim. Eu aproveitei muito, como vocês viram aí. Agora, se você gostou mesmo, coloca o meu joinha, se inscreve no canal, porque estamos fazendo vários vídeos super bacanas para você, que, como eu, é apaixonado pelo mundo dos vinhos. Tchau, gente! A gente se vê na próxima. Ah, e outra coisa, faz um comentário para mim, me fala se gostou, tá bom? Fui!